Roda, rebola, 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 não se para É gera, gera, geração, volta, colando, retorçando, na hora de tanto se espregar E saia de corpo, baixo, de maquininha de fora Entrando, rodada, rebola, rebola, não se para É gera, gera, geração, mano, se acerta, me fascina, tenta, diga, não se espregar Então, requebra, esprega, requebra, esprega, não pate Ele levanta, meia, acende, acende, o corpo dá no mate Então, requebra, esprega, requebra, esprega, não pate Ele levanta, meia, acende, acende, o corpo dá no mate E vai de frente, vai quebrar, tu espregar, rebola, não pate até o chão Vai de mudinha, revestindo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, vem de dentro, espregar, rebola, não pate até o chão Vai de mudinha, revestindo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, vem de dentro, esprega, não pate até o chão Se não colar, 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 calçar toda hora de pra não se espregar Esfaga de como um baixo de barriguinha de para Entra na hora, rebola, rebolando sem parar É gerar, gerar, geração, anuncia senta que quase se é É pinta de pra não se espregar Então requebra, esprega, requebra, esprega no parque Ele levanta e acende, acende o povo da comade Então requebra, esplega, requebra, esplega, não compara Ele levanta e acende, acende, o corpo dado amar Imagen BT sombra vento, esplegando, rebolando até o chão Imagen bulletinha, revestiu a cinturinha, seんですna caia no chão Imagen BT sombra vento, esplegando, rebolando até o chão Vai que o mundo interessa, você do isso se deixa cair no chão Música